Salve família! Cês tão bom? No vídeo de hoje tamo aqui no Anime Leste e Stand E hoje bora tá testando aí o novo Barra Branca Prime Evoluído, o Celestial Mas antes deixa muito like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal E bora pro INF Ele já estarta custando 2k pra colocar no mapa É um personagem até que bem carinho pra estartar Bora tirar aqui o Goku e colocar também os ataques pra gente ver como é que tá o ataque dele Nossa, o ataque dele tá bonitão, cara Ele já estarta com esse efeito de quebra-ossos Ele não estarta híbrido Tem um crítico de 30% e já estarta dando 4.790.000 de damage Atacando a cada 4.10 segundos e custando 2k e 800 pra o primeiro upgrade A passiva dele fala sobre a cada ataque tem 5% de chance de inflingir Um atordoamento de 10 segundos de duração Ah, no caso tem 5% de chance de dar atordoamento E dura 10 segundos, cara 10 segundos até que é bem um bocadinho, né? Pra dar um atordoamento E o damage que ele tá pegando já de start tá bem bom, cara Bora ver aqui, ó Custando 2k e 800 pra o primeiro upgrade Ele tá com um damage de 11.400.000 Atacando a cada 4.10 segundos E custando 3k e 200 pra o segundo upgrade No segundo upgrade agora ele tá com um damage de 16.200.000 Atacando a cada 4.10 segundos e custando 4k pra o terceiro upgrade No terceiro upgrade agora ele passa a ter o damage de 23.700.000 Atacando a cada 4.10 segundos e custando 5k e 600 pra o quarto upgrade E agora no quarto upgrade ele vai conseguir tá pegando aí um ataque novo E agora no quarto upgrade ele passou a atacar ao E Tá com um damage de 31.200.000 Atacando a cada 3.84 segundos Diminuiu o SPA dele quando ele passou a ser ao E E agora tá custando 7k pra o quinto upgrade Agora no quinto upgrade ele passa a ter o damage de 32.800.000 Atacando a cada 3.84 segundos e custando 8k e 500 pra o sexto upgrade Agora no sexto upgrade ele passa a ter o damage de 41.000.000 Atacando a cada 3.84 segundos e custando 12k pra o sétimo upgrade E no sétimo upgrade ele vai pegar um ataque de tsunami Bora ver aqui ó Ah tá ele passou a atacar linha reta Tá com um damage de 45.600.000 Atacando a cada 3.59 segundos e custando 15k pra o oitavo upgrade Agora no oitavo upgrade ele passa a ter o damage de 54.700.000 Atacando a cada 3.59 segundos e custando 18k pra o nono upgrade Agora no nono upgrade ele passa a ter o damage de 63.800.000 Atacando a cada 3.59 segundos e custando 85k pra o décimo e último upgrade E agora no décimo upgrade ele pega 91.200.000 Atacando a cada 3.33 segundos Cara o spa dele tá simplesmente perfeito cara Menos do que isso é pra virar uma Tatsumaki E ele tá tipo com triple S em tudo Então ele tá muito roubado cara Bora tá testando aqui a habilidade dele Ele tá com o damage de 91.200.000 Bora utilizar aqui a skill dele Ver se tem alguma animação Atualmente nada Deve ter sido alguma nuke Ele ainda permanece com o damage que ele tava no final do décimo upgrade Ele tá até com uns ataques bem legal Bora ver como é que ele fica com o damage com buff E com os buffs ele pega 100.000.000 de damage Atacando a cada 3.33 segundos E com alcance de 64.4 Ele tá um personagem bem legalzinho aí Tá com o damage bom Mas como chegou o Goku Mu E chegou outros personagens aí de elemento água Até o Vegito Blue também Não vale muito a pena Tem muito personagem melhor do que ele Mas pra quem não tem muito personagem de elemento água Até que é uma boa unidade Vale a pena até Mas pra quem já tem o Godly O Rimuru É uma boa opção de tá utilizando De elemento água Por conta da nuke dele E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Que é muito importante aí Pra o YouTube divulgar os vídeos Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma live do canal Valeu Até o próximo vídeo Fui Tá um gamer pronto pra arrasar Vai bi explosiva Dança no compasso Tanta na frente Nunca fica embaixo Mestre do trap Com a espada na mão Tem game Usou e dominando a multidão Tu pula a cadeia O som não vai Tcha um bending Título zero Tchau